Bastante desafiadora também para o deputado Fábio Xavier vai ser a disputa para a Câmara Municipal de Terezina. O seu irmão é candidato e ele fala sobre esse assunto, o irmão dele filiado ao PT, candidato a vereador aqui na capital. Vamos ouvi-lo. Estamos trabalhando com tudo. O Guilherme tem a política no sangue, é meu irmão. Ele foi um dos maiores incentivadores da minha primeira eleição, da segunda e da terceira. Eu tenho uma dívida com ele de gratidão. Ele sempre teve o projeto, acompanhava mais o meu pai do que eu. E nós temos a expectativa que Terezina vai ouvir a mensagem dele e certamente o Guilherme vai ter sucesso em seu pleito. Comando Geral, FM o dia. Guilherme Xavier, farmacêutico, atuava nos bastidores e agora é candidato a vereador, Tássio, ou João Magalhães. Um gabinete na Câmara Municipal de Vereador é um espaço muito importante de ser ocupado, principalmente para quem já tem a tradição na política. Já tem um gabinete na Assembleia Legislativa, se alcançar um na Câmara Municipal de Terezina, não deixa de ser bem relevante do ponto de vista da estrutura política. É um desafio para os deputados, obviamente, lançar o próprio irmão como candidato em Terezina, até porque também tem que dar atenção às bases do interior. O deputado Fábio Xavier, por exemplo, obviamente, tem diversas cidades em que ele precisa dar atenção às suas bases, mas agora preferiu, ao invés de apoiar algum aliado, lançar o próprio irmão aqui na cidade de Terezina. Até porque, João, a experiência de apoiar um aliado na eleição de 2020 não foi muito proveitosa, digamos assim. Lembrando que o deputado Fábio Xavier apoiou Leonardo Lálio, do PL, que acabou rompendo, depois perdeu o mandato. Enfim, é hora de confiar nos de casa. Confiar nos de casa. Exatamente, é uma aposta. Quem é, como diz o ditado, quem é irmão é mais difícil trair. Então, é uma estratégia que muitos, inclusive, têm adotado no interior também. A gente observa os candidatos sempre apostando nos de casa. É uma tradição, vamos dizer. Então, é acompanhar o resultado.